Regions of Ruins 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 Ah, tem alguns arqueiros aí em cima. A gente pode usar os projéteis dele. Aperta Shift e segura o escudinho, tá vendo? E aí a gente aperta espaço pra dar um dash. Morreu o maluco. Será que eu posso... Ah, morreu. Queria saber se eu podia dar dash enquanto eu tava assim. Bom, eu estou com... Um... Tornozelo arranhado e o peito perfurado. Então minha vida tá, ó... Ah, o intestino tá com hemorragia. É, eu tô meio mal, tô meio mal. Machado de batalha? O que é isso aqui? Olha, um a três, dois a três. Opa! Show! Tô com machadinho novo. Continuar aqui. E aqui, ó, pessoal, a gente vai aprender que dá, ó... Lembra do Skyrim que tem um olhinho que vai abrindo? Então é o mesmo sistema. A gente pode chegar aqui por trás do bicho e... Pum! Dá um danão. Certo, continua indo. E, galera, esse cara aqui... Ele tá olhando pra mim, né? Então... Opa! Uma coisa mexeu. Eu tô meio que me escondendo aqui atrás das coisas. Opa, tá vendo? Ele viu alguma coisa, mas parou. Eu tenho um tempinho pra poder me esconder de novo. Certo? Vamos lá tentar dar alguma coisa e... Matamos. A área foi limpa. Aqui. Vamos salvar esse anão que tá aqui dentro. Beleza. Fala com ele. Você veio pra me salvar? Rumores. Falaram que o continente tá quase totalmente tomado. E tudo mais. Salvar ele. Pronto. Salvei. Ele é um médico. E eu posso usar o serviço dele. Passão. É um médico muito bem treinado. Então me cura aí, fião. Opa! Estou em saúde perfeita. Alguma dica? Ah... Entendeu. Aprendeu alguma coisa. É que não... Não é bom ficar andando sozinho. Certo? Então, ó. Tem um pouco de madeira ali em cima. E agora a gente vai ter que meio que dar um... Opa! Um negócio de plataforma, né? Tem que vir aqui. Oh! Assim, cara. Ah, pera aí. Ali em cima dá pra subir? Acho que dá, hein? Ah, nunca parei pra notar isso. Olha só. Beleza. Vou pegar aqui as coisas. Header Crusher. Eu acho que eu peguei umas armas novas, hein, pessoal? Estive. Mais fácil vir aqui. Vamos lá, então. E aqui... Oh! Nunca errei duas vezes. Droga. Nunca errei três vezes. Como eu falei, bem fácil. Cheguei aqui na woodpile e tal. E só dá pra... Peguei aqui um monte de madeira. E vambora. Pera aí. Isso aqui é comida? Não, não é não. O que é que eu achei aqui de itens? Header. Wooden Buckler. 4 a 5, 8. É, melhor, hein? Pega esse aí. Crusher 2 a 4. Dá mais dano. Só dá um pouco menos de... Ó, o dano crítico do outro é 25. Esse aqui é um pouco menos. Bom, vou pegar o Crusher. O que é isso? É tipo um martelo? Acho que é um martelo, pessoal. Estou com a marreta na mão. Olá, maluco da caravana. Tudo bem? Então... Opação... Cadê? Madeira. Ok. Posso mudar as minhas chaves. Posso pegar aqui os... Negocinho. E vamos para uma nova localização. Então, quando a gente consertou o vagão. A gente pôde ir para uma área próxima. Que poderia abrigar aí, potencialmente, centenas de anões. Para a gente começar a criar nossa vila. Então, vamos falar com esse maluco aqui. Essa área é um bom lugar para começar a vila. Precisamos de alguns trabalhadores para ajudar a pegar os materiais. Humores. Tem muitos refugiados nessas terras. Vamos encontrar e tudo mais. Trabalhadores. Se nós ajudarmos o nosso povo, eles vão nos ajudar de volta. Tem um acampamento Goblin aqui perto. E eles capturaram um dos nossos amigos. O passagem já sabe. Ok. Então, aperta aí para construir a construção. Vamos fazer o acampamento. Beleza. E no acampamento, pessoal, é onde eu posso fazer o level up. Então, eu posso upar meu personagem. Aqui a gente pega uma árvore de skills. Também tem as... Primeira coisa, a gente tem que pegar a força da dano de perto. Aumenta os danos de longe, a destreza e a chance de crítico. É só a força, tio. É só o dano. É estamina e dano. Vamos pegar a força. E a construção é a vida, né? Como a gente bem esperava. Hum... Deixa eu ver o que tem aqui, ó. Armas de arremesso. Olha. Vou em skill 3 e unlock the first ability para poder jogar machados. Nossa, interessante. Vamos pegar esse negócio aqui. Ó. Aprendi a jogar machado. Segura o mouse 2 e solta. Eles podem perfurar vários inimigos. Ah... Espera aí. Vamos testar esse negócio. Está vendo? Tum. Espera aí. Eu estou perdendo eles ou não? Short X. Acho que não. Tem um skill interessante. Agora eu virei um cara aqui. Olha o coelho. Olha o coelho. Espera aí. Aê! Cacei. Que da hora, pessoal. Não. Não tinha feito isso da outra vez. Beleza. Vamos falar aqui. Physician. Às vezes eles têm rumores, pessoal, que liberam áreas novas no mapa. Então, ó. Tem umas áreas seguras e tudo mais. Devemos começar nossa aventura ali. Então vai precisar descontar a área antes de poder viajar para lá. Certo. Precisamos de uma tenda de estoque para guardar nossos materiais. Precisamos de madeira e couro. Ação a gente já sabe. Cura aí e tudo mais. Beleza. Vamos lá, então. Já tenho as minhas skills. Aqui é o journal para a gente ver quais são as quests que eu tenho. O que eu tenho que fazer. E vamos, então, abrir o mapa. O mapa está aqui, ó. Está vendo? Esse aqui é o meu acampamento. E aqui são as áreas em volta. Só que eu não tenho nada explorado. Então eu gasto comida para explorar alguma área. Vamos explorar aqui. Em volta. Está vendo essa bolinha? Explora. Inclusive, ó. Encontrou um negócio novo ali. Bom. O mestre da caravana... Não. Tem um acampamento Goblin aqui. Vamos lá ver. Caravaninha. E aqui sempre tem uma dica, né? Chances de crítico dobrada quando estiver atacando alguém que não sabe que hoje está lá ou que está stunado. Interessante. Então se eu der uma defesa com o escudo, ele fica stunado. Eu vou lá e... Pum. Uma porradona. Coelhinho, coelhinho. Está achando que vai escapar? Olha lá. Tem um coelhão ali atrás. Oh, louco. No meio dos dois. Oh, louco. Eu sou muito bom de fazer gol. Ah! Maldito. Bom. Agora vai pegar. Pronto. Vamos parar de fazer isso aqui, senão eu vou ficar o dia inteiro só caçando com ele. Tipo assim. Ah! Pronto. Esmagou o coelho. Virou um patê. Tadinho do bichinho. Ah, tem alguns goblins lá na frente. Está falando que a gente deveria salvar antes de prosseguir. Talvez seja uma boa ideia mesmo, mas... Vamos na confiança. Vamos ver se ele... Está querendo ver alguma coisa. Me viu. Me viu. Opa! Estou achando... Eita, Preula. Estou achando que é muito forte essa habilidade aqui. Pum. Esmagou o bicho. Uh! Esmagou o meu joelho, hein. Mas, olha. Ainda estou bem. Ainda estou muito bem. Ainda estou muito bem. Vamos ver se eu posso alcançar ali. Acho que não tem chance, não, né? Wou! Ae! O que é isso? Leather Vest Salva aí o anão Obrigado, tudo mais Rumores Eu vou sair daqui, trabalho Eu vou sair daqui Opação Sumiu Uau Bom, tudo bem Vamos ver o que eu achei aqui Leather Vest É a mesma que eu estou usando, né? 3-3 Né? Essa aqui é um pouquinho pior Essa Long Sword Ela é um pouco mais fraca, né? Dando crítico mais 50% Isso aqui é pra quem Entendi, entendi Então espada, pessoal É pra quem treina bastante a destreza Eu acho que ela vai dar mais dano crítico e tudo mais Faz sentido, né? Ah, e esse negócio aqui não vai sair não? Acho que não Bom Tudo bem Eu acho que era essa área Eu vou voltar Porque eu tô ferido Não sei se eu preciso me curar ali Cheguei na vila Tem um maluco novo aqui Quem é você? Ah, Hayukin Fai Dei Work Ah, já fiz muito por ele Ocupação Qual que é a ocupação? Só pra ajudar a produção Entendi Olá, herói Um bom Certamente que você tem aqui Eu sou um construtor Eu achei que poderia Que as minhas habilidades Poderiam ser boas aqui Humores Tem algumas fazendas de algodão No norte daqui Hum Vale a pena dar uma olhada Skills Com ação Esquadaria A gente precisa Um ferreiro Por aqui Eu conheço um cara Que vive aqui perto Talvez ele pudesse Seja convencido A se juntar A vila Ocupação Formem Construção É o que ele faz E tudo mais E alguma dica Ah, fica de olho Nos trabalhadores Você Tem algum outro rumor? Não. Ação, trava ou dica. Procurar fontes de materiais. Excelente. Agora que nós temos os trabalhadores, nós podemos mandar eles para lugares diferentes para buscar recursos. Só mostra onde eles têm que ir no mapa. Olha que interessante. Isso aqui é novo. Ah, ele é o mestre da caravana. Tá, deixa eu curar o meu negócio furado aqui. E mata aí os coelhinhos. Beleza, um pouquinho mais de comida. Vamos ver se eu tenho condição de construir alguma coisa. Não, sai daqui. Ah, me falta. Posso fazer a taverna. Falta bastante madeira. Storage tent, no estoque. Também falta bastante peles. Apotecária. Nossa, falta tudo de tudo. Então, não tenho condição nenhuma de fazer essas coisas. Eu tenho alguma skill? Alguma skill? Não, não tenho. Beleza. Vamos dar uma olhada então no mapa. O número da região mostra quantos trabalhadores estão presentes ali. Hum... Acampamento Goblin. Madeira, 200. Ah, então eles vão para as regiões que eu já limpei para buscar os recursos que estão lá. Entendi, entendi. Aqui, por exemplo, eu já limpei esse negócio. Tem madeira. Então, coloquei um cara lá. Não sei se dá. Olha, você viu? Pegou um negócio de madeira. E aqui embaixo, está bem clarinho, está bem difícil de ver. Mas tem um aqui, olha. Então, tem um trabalhador ali. O que é isso aqui? Ah, o ferreiro, né? O ferreiro mora ali embaixo. Bom, vamos explorar essa área. Ou essa área. Beleza, agora estou vendo. Vamos lá viajar para buscar o ferreiro. Certo. Estamos aqui. Oh, oh! Onde você pensa que você vai? Boa! Oh... Mas vamos lá. Não, não! Mas estamos no off. Mas não vá. Mesmo um embalamento. Adivante que você vai fazer o vento. O que parece? O que parece? Quem é? Quem é o vento? Se você estiver se invite, vai abrir o vento. Quem é o vento? Quem é o vento? Quem foi o vento? Quem é o vento? Tá, não sabe o que tá acontecendo. Então tem uns lobos aqui perto. Normalmente ele poderia matar eles, mas um guerreiro como eu não deveria ter muitos problemas. Se eu matar eles, ele vai considerar a se juntar. Beleza, ocupação. Guerreiro. Conserta minhas coisas. Beleza, dica. Tá, então eles são rápidos e não param de se mover. Roubei as coisas aqui, as madeiras do cara. Beleza, isso aqui é um dog? Não dá pra levar não, né? Aqui não tem nada. Ah, uma madeira. Eu chego na casa do ferreiro e falo, ah, tá vendo esse negócio que você construiu aqui? Então, eu vou quebrar tudo. Na hora, vida. Opa! Caramba, caramba! 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 Vê se agora vai. Se eu for escondido, será que eu acho isso melhor? Nope, nope, nope. Já me viram. É. Quase, 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 quase. O que está acontecendo? Aria cleared. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu lutei pela minha vida. E deu muito certo. Só está com o rosto arranhado, né? Não foi nenhum ferimento permanente. Vamos ver se eu pego aqui o negócio. Uau. Ah, é o capacete. Vamos pegar um negócio aqui, ó. A única coisa que eu fiz diferente foi segurar o shift o tempo todo. E, né, levanta o escudo. Não sei se isso aí fez diferença e se estava stunando o bichinho. Quando eu estava batendo, né? Mas eu estava meio que assim, ó. Está vendo? O escudo parece que não... Estou segurando o shift. Parece que ele não sobe. Não sei. Mas, bichinho bravo, hein? Vamos ver se a gente consegue chamar o cara. Help. Tá. Reparos. Eu acho que eu já fiz. Ué, bebeu? Eu sou um ranger. Eu sou um ranger. Então, espero que você não se importe. Rumores. O rei dos goblins está se levantando. Eu ouvi falar que seu trono está no coração do Monte Rothgar. Ele deve ser parado. Eu acho que a gente acabou de aprender onde fica o lugar do rei goblin. Ah, trabalho. Tem um xamã goblin que tem me atrapalhado por meses. Eu acho que ele está nas florestas no sul daqui. Por favor, mata ele que eu vou te ajudar. Eu vou te dar uma recompensa. Beleza? A ocupação. Ele é um ranger que vai na floresta e tudo mais. E dica. Precisa de muitos recursos. Poder. Humores. Precisa de bastantes pedras. Não tenho nenhum trabalho para fazer agora. Então... Beleza. Então, não tenho nada para você fazer. Vamos ver esse cara. Ver dinheiro do F1M. É o construtor. Já tinha visto. Opa! Eu sabia que você podia trazer ele, né? Então eu ganhei aqui a recompensa e a experiência. E agora eu poderia fazer outro level up, certo? Por exemplo, eu poderia pegar um pouco mais de destreza, né? Que eu estou gostando das armas de arremesso. Ou mais força e descer o cacete. Como na Constituição. A Constituição parece ser muito bom para todo mundo. Todo mundo gosta de ficar vivo. E também poderia pegar aqui algumas skills, inclusive. O que é isso? Atacando e ataque com força, é isso? Ah, então essas aqui são as habilidades para o botão esquerdo. Então por isso tem coisa de sangrar e ataque rápido e crítico e tal. E esse aqui é do botão direito. Uma marra etona, até o símbolo é da marreta. Interessante, interessante. Galera, esse aqui foi o Regions of Ruins. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí embaixo o que vocês acharam. Por enquanto é só. Valeu e falou! Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!